Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Qual é o número de mols de 12 gramas de cada uma das seguintes substâncias, respectivamente dadas suas massas molares? Nós temos aqui o cloreto de soja, o NaCl, com sua massa molar de 58,44 gramas por mol. Temos aqui o ZMS, que é o sulfeto de zinco, com sua massa molar também. E temos aqui o iodeto de potássio, com 166 gramas por mol, como sendo sua massa molar. Bom, é o seguinte pessoal, como a gente já tem as massas molares de todas essas substâncias, fazer o cálculo do número de mols vai ser bem simples. Vamos começar aqui, primeiramente, com o NaCl, que é o cloreto de sódio. O NaCl tem uma massa de 58,44 gramas por mol. Isso significa que você tem 58,44 gramas dele para cada 1 mol dele. Aí vem a questão e me dá 12 gramas dele e me pergunta, com 12 gramas, qual vai ser o número de mols que você vai ter? Para você descobrir isso, você tem que fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar pelo 58,44. Já vou até colocar o resultado. x vezes 58,44 vai dar 58,44 vezes x. E o 12, do outro lado da igualdade, vai multiplicar por 1, o que vai dar 12. Agora, você vai pegar o 58,44, que está multiplicando pelo x, e vai passar ele dividindo do outro lado da equação. Assim, você vai deixar o x isolado e vai descobrir que 12 dividido por 58,44 vai ser igual, x vai ser igual a 0,20. A 0,20... Vou deixar aqui apenas como 0,2, como sendo o valor do nosso x. O x não era número de mols. Então, você tem 0,2 mol de NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, já fizemos o cálculo no primeiro caso, que era para o NaCl. No segundo caso, a gente está trabalhando aqui com o ZNS, sulfeto de zinco, né? E ele tem uma massa molar de 97,47 gramas por mol. E aí, você vai fazer a mesma coisa. 97,47 gramas está para 1 mol. Bom, agora, em 12 gramas, que foi o que a questão passou para a gente, qual vai ser o número de mols que a gente vai ter? Para descobrir isso, regra de 3 novamente. 97,47 vezes x vai dar 97,47x. O 12 vai multiplicar por 1, vai dar 12. Você vai, novamente, pegar o valor que está multiplicando pelo x e passar para o outro lado da equação, dividindo pelo 12. E aí, você vai ter que x é igual a 12, dividido por 97,47. Nesse caso, o x vai valer 0,123 mol de ZNS, sulfeto de zinco. Letra A, o segundo caso já está resolvido. Vamos para o terceiro e último caso, onde a gente tem o KI, o iodeto de potássio. 163 é 166 gramas por mol. Então, nós temos 166 gramas dele para cada 1 mol. A questão deu para a gente 12 gramas. Então, qual vai ser o número de mols dele? Observem que a questão, ela deu 12 gramas para os 3, tá? 12, 12 e 12. E a gente está procurando o número de mols deles sempre nessas 12 gramas, porque foi o que a questão pediu para a gente, tá? Então, voltando aqui na nossa questão. O x multiplica por 166, vai dar 166 vezes x. O 12 multiplica por 1, que vai dar 12. 166 passa dividindo do outro lado da equação, você vai ter que x é igual a 12, dividido por 166. 12 dividido por 166 é igual a 0. Vou marcar aqui na frente, ó. O x vai ser igual a 0,072. Esse é o número de mols que a gente vai ter do iodeto de potássio. Então, está resolvida a questão. Nós fizemos os cálculos dos números de mols nos 3K. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!